O lixo, para alguns, pode ser o tesouro para outros. Você já foi rejeitado? Você já se sentiu inútil, excluído, sem valor? Então, esta mensagem é para você. Esta é a série Cristo. Vamos orar? Querido e amado Pai, muito obrigado por nos amar e por ter feito tudo para nos salvar. Que o Senhor nos ajude a encontrarmos o propósito da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. João 4, do verso 4 ao 7, diz assim E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Assim como você, queridos. Eu não só me senti excluído, não só me senti rejeitado, mas eu sofri em minha vida os efeitos do holocausto moderno. Não podemos mudar o comportamento de ódio, de indiferença das pessoas. Porém, podemos mudar a nossa reação contra o mal produzido contra a gente. Judeus e samaritanos eram acérrimos inimigos, evitando tanto quanto possível todo o trato uns para com os outros. Pedir um favor de um samaritano, ou buscar por qualquer maneira beneficiá-lo, não entrava nas cogitações nem mesmo dos discípulos de Cristo. Dar de beber a um sedento viajante era considerado tão sagrado dever que os árabes do deserto se desviariam do caminho a fim de o cumprir. A antipatia entre judeus e samaritanos estava profundamente enraizada nas origens dos samaritanos, como uma raça mista, estabelecida no reino do norte pelo rei da Síria, lá em Segunda Reis. Os samaritanos, no entanto, viram-se como o verdadeiro Israel e herdeiros das promessas do Deus de Israel e sua versão do Pentateuco como a original, direto, de Moisés. E dentro desse contexto, meus queridos, Jesus nos ensina hoje a solução para pessoas excluídas, como eu e você. E Jesus nos dá quatro passos. Ir. Jesus busca o perdido. Jesus estava com sede, mas sua vontade de ajudar se sobrepõe à sua necessidade. Ele vai ao encontro da samaritana. O segundo, ele se relaciona, ele se conecta. Jesus incita a razão, a samaritana, a pensar. Replicou-lhe Jesus, Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. Sede, queridos. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna? Como que a samaritana não ia querer isso que Jesus estava oferecendo? Ao invés de vir buscar água todo dia, ela poderia ter uma fonte de águas a jorrar para todo sempre. E ali, na realidade, Jesus está oferecendo algo muito melhor para ela. Ele vai ao encontro dela, ele se conecta com a mulher samaritana, ele oferece algo melhor. Desperta o interesse dela. Disse ele à mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Nem precise vir aqui ir buscá-la. Jesus ofereceu algo muito melhor do que ela tinha. E ali, Jesus, ele transforma a vida dela. Ele discipula aquela prostituta para se transformar em uma filha do reino, em uma grande missionária. No fim da história, nós vamos ver que aquela prostituta, ela se transforma em uma grande missionária nas mãos de Deus. Jesus atribui valor a cacos humanos. Queridos, nessa história, Jesus nos ensina muitas coisas. Uma delas, Jesus revela a nossa condição. Condição miserável. Como o apóstolo Paulo diz no capítulo 7, no verso 24, Desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aqui, para haver uma transformação na nossa vida, no nosso coração, a gente primeiro precisa reconhecer a nossa condição. A gente primeiro precisa reconhecer que precisamos de ajuda, de transformação. E o que é pecado? Uma definição simples para a gente entender. Pecado, na Bíblia, é o estado, a condição. É muito mais do que pecados, os atos externos. Um é a doença. Os outros são apenas os sintomas de sua presença, ou as suas consequências naturais. A sombria verdade é que podemos estar em pecado, independente de cometermos os atos pecaminosos. Ou seja, todos nós somos pecadores. O Salmo afirma que Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Desde a mais tenra idade, um bebê recém-nascido já é um pecador e precisa da graça de Deus. Pecado é um estado que escraviza a vontade, um poder destrutivo enterrado nas profundezas da natureza humana. Isaías diz que Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Jesus, ele ao mostrar a nossa condição, ele não coage, ele não nos força a mudar, mas ele respeita a nossa decisão. E podemos ver então uma perfeita coerência entre suas palavras e seus atos. É impossível ao ser humano ter essa coerência por si mesmo. Todos nós defendemos verdades religiosas, ideologias políticas, ideias disso e daquele outro. Porém, todos nós somos incoerentes. A única forma de termos coerência é através de Jesus. Estava precisado que ele morreria. Ele disse que ia morrer e ele morreu pelo seu rebanho. Para ser o que se diz, devemos estar em Cristo. Não existe coerência fora de Cristo. Essa é a autoridade. Aquilo que ele diz é aquilo que ele é, é aquilo que ele faz. E o poder, poder, queridos, implica em santificação, em sermos mais puros, santos, separados para uma causa superior. Poder implica em reforma, em mudarmos aquilo que está errado para nos parecermos mais como Jesus. Poder, na realidade, é a identidade do cristão. Não tem como ser cristão sem ter poder. e para realizarmos uma reforma na nossa vida. A única forma, o único jeito de fazer isso é entregando o nosso coração, a nossa vida para o Senhor Jesus. Jesus, ele quebra a tradição e ali ele resgata uma mulher. E sabe o que a gente vê com essa história de Cristo? Que a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é o polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto ainda que caiam os céus. Nós não conseguimos enxergar isso na Terra. A gente só consegue enxergar esta realidade, esse ideal no Senhor Jesus. Aonde está o seu foco, queridos? Aonde está os seus sonhos? Se você colocar o seu foco no mundo, você perderá o seu foco em Jesus. Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, quando ele tira os seus olhos, quando ele tira o seu foco de Cristo, ele passa a afundar. E é assim com todas as pessoas. E é assim que normalmente a nossa tendência é tirar o foco de Cristo, é colocar na nossa profissão, é colocar no dinheiro, é colocar nas posses, é colocar nas posições, no nosso conhecimento. E quando essas coisas se tornam a prioridade na nossa vida, Cristo é deixado de lado e a gente passa a afundar. E a gente passa a viver a vida e a não entender o que é viver a vida de forma abundante, feliz, de ter paz. Porque todas essas construções são sobre areia. Mais cedo ou mais tarde, elas vão desabar. ponha toda a conversa vã e frívola e tudo o que for de natureza fútil e sensacional de lado. Jogue isso fora. Programas de TV como Big Brother Brasil, programas que não trazem absolutamente nada de bom para a nossa vida. Pelo contrário, destroem os princípios morais e éticos da nossa vida, da nossa família. O nosso tempo tem que ser investido com coisas que contribuem para o nosso crescimento como cidadãos desta terra e futuros cidadãos celestiais. O indivíduo pós-moderno tornou-se uma pessoa extremamente individualista, construindo uma cultura do eu onde as pessoas buscam ser aquilo que elas compram. Anualmente, para atender o mercado do eu, as empresas no mundo gastam somente com propaganda, a bagatela, de 250 bilhões de dólares. Em média, o americano gasta 6 horas comprando por semana e somente 40 minutos com seus filhos. O jovem que assiste TV regularmente ao completar 20 anos de idade terá visto 1 milhão de comerciais. Uma tragédia. Mas o que Jesus oferece para nós é aquilo que Ele é. E Ele mostra para a mulher samaritana de onde vem a salvação. Lá no verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. E Jesus Ele se oferece como único caminho. Ele diz Eu o sou o que fala contigo. E o que acontece depois de aceitarmos o Senhor como salvador imediatamente quando a mulher deixou seu cântaro foi à cidade e disse àqueles homens vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com Ele. E Jesus transformou aquela prostituta no meio do deserto em uma das maiores evangelistas da Bíblia. Em um minuto ela era uma prostituta sem valor excluída da sociedade sem propósito de vida e no minuto seguinte ela se transforma numa das maiores missionárias da Bíblia e a sua história é contada por mais de dois mil anos por toda a terra. Que fantástica história e isso me lembra e concluindo com a história de Mary Jones uma jovem uma menina de oito anos de idade em mil setecentos e noventa e dois. Ela vivia com seus pais no país de Gales e assim como eles não sabia ler. Todos os domingos Mary Jones ia à igreja mas tinha muita dificuldade para entender as palavras mesmo assim ela tinha um carinho especial pelo livro que o pastor carregava a Bíblia Sagrada. Ao completar dez anos começou a estudar na escola e foi convidada para ler um texto da Bíblia. E a senhora Evans convidou Mary Jones para ela conhecer de perto a Bíblia da família. Mergulhou nas histórias e começou a acalentar o desejo de ter a sua própria Bíblia. Mas naquele tempo era muito difícil comprar uma Bíblia. A Bíblia além de ser muito cara era muito difícil de achar. Porém ela começou a trabalhar duro para realizar os seus sonhos. No primeiro ano fazia pequenos trabalhos pegava lenha na mata para pessoas idosas cuidava de crianças. No segundo ano com a intenção de ganhar um pouco mais a menina comprou algumas galinhas e passou a vender ovos. No terceiro ano seu pai ficou doente e deixou de trabalhar. Parecia que seu sonho não se realizaria. Mas ela continuou firme e após seis anos de trabalho pela graça de Deus ela junta o valor que precisava para comprar a Bíblia. mas agora ela teria que caminhar de pés descalços quarenta quilômetros até a próxima cidade e chegando de longe ela vista a cidade e ela tenta achar a casa de um pastor e ela acha ela bate na porta e o pastor Thomas Charles a recepciona. Mary Jones explicou toda a sua história mas o pastor disse que a única Bíblia em galês estava reservada para outra pessoa. A alegria e esperança deram lugar à tristeza e frustração. Ela perguntou ao pastor eu vou voltar para casa sem a minha Bíblia? Então ela chorou. O pastor sensibilizado disse que o comprador conhecia outras línguas e afirmou a ela você merece a sua Bíblia. Imaginem a alegria de Mary Jones ela volta para casa e ao chegar em casa ela lê sabe qual salmo queridos? Eu quero ler com vocês o salmo 150 Aleluia Louvai a Deus no seu santuário Louvai-o no firmamento obra do seu poder Louvai-o pelos seus poderosos feitos Louvai-o consoante a sua muita grandeza Louvai-o ao som da trombeta Louvai-o com saltério e com harpa Louvai-o com adufis e danças Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas Louvai-o com símbolos sonoros Louvai-o com símbolos retumbantes Todo ser que respira Louve ao Senhor Aleluia Esse foi o primeiro capítulo da Bíblia que ela lê Foi assim que Mary Jones se tornou parte de uma grande história ao qual você e eu somos beneficiados porque depois desse dia o pastor Thomas Charles se reuniu com outros líderes para se dedicarem a produzirem mais Bíblias em 1804 foi fundada a primeira sociedade bíblica que recebeu o nome de sociedade bíblica britânica e estrangeira e por causa de um sonho queridos de uma menina de 8 anos de idade você e eu podemos ter uma Bíblia em casa se Jesus pode usar uma prostituta no meio do deserto ele pode usar a nós se ele pode usar Mary Jones uma menina de 8 anos para mudar a história da humanidade ele pode nos usar queridos você aceita o chamado de Jesus para a sua vida para fazer a diferença na vida das pessoas de ir de se relacionar de oferecer a salvação em Jesus de discipular as pessoas para ajudar outros a cumprirem o propósito de Deus para a sua vida então a partir de hoje permita que Jesus mostre através da sua vida que Deus é amor vamos orar querido e amado pai muito obrigado por essa série que tem me feito tão bem que mudou a minha vida e eu faço uma oração especial para todos os amigos todas as pessoas ao redor do mundo as famílias que vão escutar esta série que a vida delas possa ser transformadas que assim como o incomparável Cristo mudou a minha vida que o incomparável Cristo possa mudar a vida dos meus amigos de todos aqueles que vão assistir essa série tudo isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus amém e lembre-se e será pregado este evangelho do reino para testemunho de todas as nações e então virá o fim Música Música Amém. Amém.